Nós estamos aqui divulgando a campanha Brasil Saudável e Sustentável, que vai ter um enfoque muito grande na cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. A ideia é enfrentar a epidemia de sobrepeso, obesidade e as doenças decorrentes da má alimentação. O Brasil, em especial o Rio de Janeiro, tem hoje índices alarmantes de pessoas com excesso de peso, obesidade. 72% das causas de morte no Brasil já são decorrentes de doenças crônicas, a maioria delas relacionadas, infelizmente, a hábitos alimentares inadequados. Então nós queremos promover a alimentação saudável e vamos usar as Olimpíadas, onde o esporte, a vida saudável, o hábito de uma vida saudável, do exercício, está sendo divulgado. Nós queremos associar isso também à escolha do alimento, que é muito importante para promover a saúde da população do cidadão. E uma das iniciativas que nós vamos tomar é a apresentação de produtos saudáveis para aqueles que vão estar curtindo as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro e vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do Brasil saudável, dos produtos da agricultura familiar, produtos orgânicos, agroecológicos, produtos que têm origem nos nossos biomas, na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, uma diversidade enorme. Nós vamos selecionar 45 empreendimentos cooperativas, associações, que vão ter, durante o período das Olimpíadas, durante 10 dias, a oportunidade de apresentar esse conjunto de produtos, essa diversidade de produtos, essa riqueza do nosso país, para o turista, para o cidadão carioca, o turista que vai estar participando e assistindo as Olimpíadas, ter essa experiência de consumir, de experimentar produtos do Brasil, de alta qualidade nutricional, produtos saudáveis. Nós estamos com uma chamada pública para selecionar esses empreendimentos abertas nos sites do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, você vai poder conhecer os detalhes dessa chamada pública. Nós estamos trabalhando muito para reverter essa situação. Vamos trabalhar também dentro do ambiente escolar, dentro dos equipamentos de saúde, estamos mobilizando as nossas redes de assistência social, para que o cidadão tenha informação, para que as crianças, os jovens, possam reverter essa situação que prejudica tanto, muitas vezes, a vida e a qualidade de vida das pessoas que vivem no nosso país. É uma grande mobilização e nas Olimpíadas a gente conta com a sua participação. Se você é da agricultura familiar, aproveita essa oportunidade, vai gerar renda, vai valorizar o seu produto, você vai ter grandes oportunidades de expor a sua cooperativa, a sua produção e o cidadão vai ter oportunidade de conhecer um alimento saudável e melhorar o seu hábito alimentar.